Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 neste sábado 30 de outubro no Florestão em nome exatamente da Verágua IP Imobiliária, Arasuper, Sesc, Gadelhas, Contabilidade, Taquigawa Independência 13 Leãozinho IBF 0 Campeonato Estadual Sub-15 Professor Ilimane Goleada de 13 a 0, professor Eu perdi as contas, Chico, mas se foi 13 Se foi 13, eu tenho que parabenizar a minha nada Até porque eles foram conscientes daquilo que tinha que ser feito em casa Hoje essa competição conta muito saldo de gol e eu acredito que vinha a calhar exatamente com os outros Obrigado viu, Vinícius Vinícius Camisa número 9, marcou quantos no jogo passado? No jogo passado 4 4, e hoje marcou mais 4, são 8 Está já na artilharia ou não? Camisa nova você É, graças a Deus nosso time saiu bem Para conquistar o nosso título Treinar bastante, acessar os nossos erros E treinar, treinar até conquistar o título Obrigado, boa sorte, tá, Vinícius Camisa número 20 Camisa número 20 O Bruno Marcou 3 E aí, Bruno? Primeiramente agradecer a Deus Segundo o professor Ilimane, né Que deu a chance de eu entrar E fui feliz em marcar 3 gols E agora de olho no título É, tem que ir, né Vamos que vamos Muito bem, e a ambulância do SAMU Está chegando porque um jogador passou mal Jogador do Leãozinho IBF Está ali a ambulância, ó Do SAMU, chegando ali, ó Tá? Blog do Chico Pontes Bancada do Sport da TV 5 Bancada da bola do FMC de 6.5 Vou lá para a galera agora Independência 13 Leãozinho IBF 0 Vamos para o E aí, meu irmão? Você que é o Goleiro do IBF Leãozinho Aqui, uma palavrinha A luta de vocês foi grande A gente sabe As dificuldades O pastor já me disse A substituição Nós jogamos com dois jogadores Paraticamente o segundo tempo todinho Mas isso aí Nós trabalhar mais um pouco Ajustar os erros Que nós tivemos dentro do campo Por exemplo, bola na área Isso aí O pastor continua trabalhando, né Meu amigo? É, mas a gente continua trabalhando Essas bolas na área, né Muito bem Então está aí O jogador do Leãozinho IBF E aí O lateral Camisa 12 É continuar A jornada, né Meu irmão? Não pode desanimar Só perder mesmo Ah, tá bom Perder faz parte do futebol É ou não é? É sim Muito bem Blog do Chico Pontes Bancada do Esporte da TV5 Bancada da bola da FM 106.5 Primeiro jogo nesse sábado Independência 13 Leãozinho IBF 0 E agora Vai começar Vasco da Gama E Andirá Campeonato Estadual Sub-15 E aí E aí E aí E aí E aí E aí